Se alguém escutar, eu entrarei e cearei com voz e voz comigo Jesus, Ele está te fazendo convite Reconheça Jesus como o único suficiente Salvador das suas vidas Senhor, como o teu povo é com as mãos Ó Deus, trabalha na vida do teu povo Trabalha na vida da tua igreja Ó Deus, amado, você gosta de despertar as igrejas Ó Pai, para vir, por tua pregada, o evangelho Aleluia Ó Deus, amado, você está mutando Ó Deus, amada, o Emmanuel Terenceiro, graças a Deus Se reconstruir O Esse é o seu filho Senhor, queremos